A mecânica quântica é estranha, eu acho, não que eu tenha certeza. Até porque ter certeza absoluta das coisas é meio que proibido pelas leis da mecânica quântica. Esse é o famoso princípio da incerteza de Eisenberg, e ele diz o seguinte, a incerteza na posição de uma partícula vezes a incerteza na velocidade dela tem um valor mínimo. Ou em outras palavras, se você tem certeza de onde uma partícula está, você não sabe a sua velocidade. Ou se você mede a velocidade dela com exatidão, você não sabe onde ela está. E essa imprecisão não funciona só para possíveis experimentos, ela também é uma imprecisão fundamental da própria teoria quântica. O princípio da incerteza vale tanto para cálculos teóricos quanto para experimentos. Mas talvez ainda mais interessante seja a segunda metade dessa história. É possível obter todas as informações do mundo quântico só sabendo a posição ou velocidade de uma partícula. Ou seja, a mecânica quântica nos impede de saber tudo sobre as duas coisas, mas não exige que a gente saiba para entender ela. Sim, mecânica quântica é bem estranha, eu concordo. Mas mais estranho ainda é você ainda não ter clicado no botão de seguir, que está em algum lugar na tela.